A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fala galeria do youtube Ó, agora é só transbordo Tá o kit completo Aqui Vocês já viram transbordo de tudo quanto é jeito Agora transbordo na caçamba Cê tá doido Bora que bora né Então tá, fazer o carregamento diferenciadinho aqui Tá frio hein Fazer o carregamento diferenciado Nós vamos pôr duas cavadeirinhas de 5 toneladas No costeleixo aqui Fazer entrega pro cliente amanhã cedo Bora que bora ver o que que dá pra mostrar Pena que tá noite e barulho hein Chama Aí tá bom, eu abro ela Fazer de altura Boa noite Boa noite meu jovem Tranquilo Tranquilo Eita pipoca Isso aqui é mais brabo hein Olha lá Pedro Vai Vai Fazer carinho pequeno Apareceu logo o grandão Bom, então vamos lá rapaziada Sem brincadeira né Patular É É, não vou tirar ela muito da trava não Vai mais um pouquinho Vai Pode ele descer um pouco a coisa Aí dá Vai Felipe Apatolado? Quem que é o Fernando? Ó, cuidado aí que esses cabos é doido fi Apatolado Esse é meu operador Aprendeu direitinho comigo hein É o que ensinei Ó Será que vai caber? Vai ter que caber as duas aí É, aquele vai girar É melhor deixar virado Ó a cara de sem vergonha aí A rocha Ó Ó Ó Eu acho que vai ter que vir mais ainda Aê Melhor vir mais Vai pra lá um pouquinho Fernando por favor Aê Fazer que tá bem Aê Agora é o fim mesmo viu? O avô me dizia Meu filho, meu filho Tu vai ver coisa Que nada Isso é coisa de dia em dia Você gosta né? Você veio fazer um trampo E tá aí metendo um romance com o cachorrinho Diz pra levar embora Adotou? Pra levar embora Não, mas Não é? Que nada Ela é Tchau, tchau. Aí, deu. A gente não tá de brincadeira não, viu? É o máximo? É o máximo? Olha, vem mais de um pouco, filho. Olha só, rapaziada. Cada dia nós vamos aprontando uma diferente, ó. Pedindo aquela proteção divina. E bora que bora fazer entrega amanhã cedo. Fala, galerinha do YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, ontem a noite tava escuro, ruim de gravar. Olha aí, fizemos um transbordo. Aí, véi, aqui deu problema, tá carregadinha. Travou uma roda. Não sei o que aconteceu. É, o ruim de freio a óleo é isso aí, né, rapaziada? Freio a disco. Tô acostumado com frear, né? Muito mais simples de lidar. Tem estacionário. Coisa boa. Travou uma roda traseira. Vou levar na oficina pra ver o que aconteceu. Beleza? Vocês viram os transbordos aí? Lembrando que a gente faz tudo dentro aí da... Do máximo de segurança possível pra gente não ter... Não ter problema aí e nem oferecer risco a ninguém. Beleza, rapaziada? Acompanha o vídeo aí e vamos ver o que aconteceu. Chama. Bora ver o que aconteceu, né, rapaziada? Rapaziada, então eu vou falar pra vocês o que aconteceu aqui. Mostrar. Receba de exemplo. Cadê a pastilha venta aí? Olha aí. Até deu uma raiadinha no disco. O disco é novo. Só tinha uma pastilha. Olha a diferença. Da nova. Pra velha. A de dentro caiu. Só ficou a de fora. Porém, se freio foi revisado, tem... 5 mil quilômetros. Deu essa quilometragem alta porque esse carro foi pra Bahia. Então... Comeu só uma roda. As outras tá tudo normal. Tentar investigar aí. Colocar uma pastilha nova, fazer um teste, rodar. A pinça aparentemente tá normal. Vamos ver. Então é isso aí, rapaziada. No final, graças a Deus, foi só uma pastilha que acabou. Acabou travando a roda. Gastou totalmente desigual. E é isso aí. Mais uma. Valério Guicho, facção do Guicho. Mais uma pra conta aí. Tchau. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.